Caso você tenha entrado em alguma casa de aposta, principalmente no início, você já deve ter observado uma opção Handicap Asiático e quando você começa, é uma das dúvidas mais essenciais que as pessoas têm. Chute, como que funciona esse negócio de Handicap Asiático? Eu sei que você já ficou na dúvida do que era, eu também fiquei aí no início e eu sei que às vezes você pode estar perguntando o que especificamente é o Handicap Asiático? Mas calma, que eu vou te ajudar a entender esse mercado que tem crescido muito aqui no Brasil, esse mercado de Handicap Asiático e que eu tenho trabalhado com muita frequência e também ele pode te dar bastante resultado se você souber usufruir dele da melhor maneira possível. E melhor ainda, como um dos mercados mais favoritos que eu tenho, que é um dos mercados que eu mais venho tendo lucro nos últimos anos, eu vou trazer um conteúdo mais completo aqui para vocês, para você entender como você utilizar também esse Handicap Asiático, como você pode estar lucrando também com o passar do tempo, juntamente com o Handicap Asiático, beleza? Então só dá a vinheta, mas mais um vídeo novo no canal. Ah, mais e a mais, queridos e amigos, salve, salve, fala o jogador cara, minha jogadora cara, 10 e faixa, como é que vocês estão? Tudo bem? Porque não me conhece, meu nome é Lucas Tios, tenho 25 anos, sou um dos maiores investidores esportivos do Brasil e do mundo, tenho um canal gratuito no Telegram, que hoje ele é o maior canal de investimentos esportivos do planeta Terra, lá eu passo dicas diariamente para vocês sobre o mercado de investimentos esportivos, como vocês podem estar lucrando, conhecimento, conteúdo, informações que você também está levando nessas informações para você estar lucrando durante a partida ou até mesmo antes do jogo começar, e eu vou deixar o link aí embaixo para vocês poderem entrar. Aqui embaixo também na descrição tem um vídeo onde eu conto um pouco sobre a minha história de quando eu comecei dentro do mercado de investimentos esportivos, para que você possa também entender que todo mundo tem um começo assim como você teve. Então, vou deixar o link aí embaixo também para vocês assistirem esse vídeo também, porque é muito importante que eu conto um pouco da minha história, beleza? E hoje eu vou estar te ajudando a entender um pouco mais sobre o mercado de handicap asiático. O mercado de handicap asiático, ele gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas. E no meio dos investimentos esportivos é muito comum você escutar o termo handicap. E junto com o handicap, na maioria das vezes, vem um tal de asiático, e formando um dos mercados mais comuns atualmente, que é o handicap asiático. Mas enfim, o que é exatamente esse negócio de handicap? Vamos lá. Handicap é basicamente um estilo de aposta que dá uma certa desvantagem ou vantagem de uma equipe A sobre uma equipe B. Mas Silt, qual que é a lógica disso? Por que você daria uma vantagem e vantagem de uma determinada equipe? É exatamente aí que são as partes mais importantes que eu vou trazer para vocês aqui. Exemplos para você entender do porquê isso pode ser muito vantajoso para você e também para a sua banca. Uma partida das vezes do campeonato inglês, por exemplo, o Manchester City vai enfrentar o Norwich. São duas equipes com um nível técnico extremamente diferente, né? A gente sabe que o City é infinitamente superior à equipe do Norwich. As casas de aposta, com toda certeza, ela vai inserir em mercados com odds bastante baixos para a equipe superior. Que no caso, nesse caso aí, é a equipe do Manchester City. Então eu vou chutar aqui que ela abre uma cotação 1.15 ou até mesmo uma cotação menor. É muito provável que a equipe do Manchester vai vencer essa partida aí. Mas será que vale a pena você investir às vezes 1% do seu capital numa cotação 1.18, 1.15 por Manchester City? Eu como investidor esportivo há muitos anos acredito que, na grande maioria das vezes, isso não vai valer a pena. Você investir em uma operação simples, às vezes, na vitória do Manchester City. Então a solução é a gente investir, às vezes, num handicap. Porque o handicap vai dar uma desvantagem para uma certa equipe, uma quantidade de gols daquela partida que a gente está fazendo o investimento. Que, nesse caso aí, para o Manchester City, ele realizar uma operação para ele começar o jogo numa desvantagem. E assim, fazendo com que a gente possa pegar uma odd mais valorizada, ao invés de pegar uma odd 1.15. Agora eu vou te dar um exemplo de uma linha de handicap. Vamos supor que você viu lá a oportunidade de apostar no Manchester City, mas ao invés de você pegar essa apotação 1.15, você acredita que o Manchester City vai golear esse jogo aí com muita tranquilidade. Então você pode estar pegando, às vezes, um handicap menos 2.5. O que precisa acontecer para que esse handicap menos 2.5 dê green para você? Bom, você está, teoricamente, dando dois gols de vantagem para a equipe adversária. Então você está deixando o Manchester City com uma desvantagem de dois gols. E para que essa aposta dê green, o Manchester City precisa ganhar essa partida no mínimo 3 gols de diferença ou mais. Qualquer resultado com 3 gols de diferença é válido. Pode ser 3x0, pode ser 4x1, pode ser 5x2, 6x3, não importa. Sendo que no final ele tenha 3 gols de diferença, a sua operação vai ser ganha. Porque ela começou ali com uma desvantagem de dois gols na partida. Agora vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que uma situação hipotética de que o Norwich vem fazendo uma boa campanha. E apesar de ter um elenco inferior ao Manchester City, tem feito bons jogos e tem bons jogadores em campo, está fazendo boas partidas fora de casa, por exemplo. Você acredita que o Norwich vai conseguir fazer uma boa partida contra o City. E vai conseguir segurar a partida para evitar que uma situação de goleada piore a posição dela na tabela. E aí, nesse caso, a gente está falando da Premier League, a gente quer fazer uma operação a favor do Norwich contra o Manchester. Será que vale a pena a gente pegar uma cotação 10x15 para o Norwich? Se você sabe que o Norwich tem a possibilidade de segurar o Manchester City, a gente pode, talvez, pegar uma vantagem de mais de 2,5 gols para a equipe do Norwich. E a gente pegar o Handicap mais 2,5. Então você vai fazer uma leitura do que o Norwich não vai tomar 3 gols nessa partida aí. E aí você vai investir no mais de 2,5. Como que você vai lucrar nessa partida? Se o Norwich vencer o jogo, se o jogo terminar empatado, porque se terminar empatado, foi mais ou menos 2,5 gols de vantagem para você. Certo? Se o Norwich perder por um gol de diferença, porque você tem 2,5 gols de vantagem, certo? E se o Norwich perder por 2 gols de diferença? Vamos supor que o City ganha esse jogo por 2x0. Você pegou o Handicap mais 2,5 para o Norwich, você ainda conseguiu obter lucro. Então ela está dando uma vantagem para uma determinada equipe. Ou seja, o Manchester City pode ganhar por até 2 gols de diferença. Se ele vencer por 3 gols de diferença ou mais, aí a sua operação vai dar red. Porque 3 para o Manchester City e 2,5 para o Norwich, qual que é maior? 3 para o Manchester City. Então, se você apostou no Handicap mais 2,5 para o Norwich, você vai tomar prejuízo. E exemplificando, como eu falei, se a partida acabar com uma vitória do Norwich ou qualquer outro resultado, cara, você também vai obter ruim, porque você apostou no Handicap mais 2,5 para o Norwich. Mas, Certo, eu entendi o que é Handicap. É basicamente dar desvantagem para uma determinada equipe. E o Handicap asiático, entra onde nessa história aí? Eu quero entender o Handicap asiático. Beleza, vamos lá. O Handicap asiático, ele te dá algumas opções onde você pode garantir um reembolso. Eu vou te ajudar a distinguir quando você pode ganhar o reembolso ou não em alguma determinada operação. A linha, ela só te garante o reembolso quando ela tiver X,0. O que é isso, Tio? Se tiver Handicap mais 1,0, mais 2,0, mais 3, menos 2, menos 3, aí há a possibilidade de acontecer o reembolso. Por exemplo, você fez uma operação no menos 2 para o Manchester City. E você acredita que a ordem do Manchester City vai estar menor, você sabe que o Manchester City tem um potencial maior para vencer o Norwich. Mas você não pegou o Handicap menos 2,5. Você preferiu pegar o Handicap menos 2. Você vai ver que a cotação do Handicap menos 2,5 vai pagar mais do que a cotação do Handicap menos 2. Por quê? Porque o Handicap menos 2, ela te dá a possibilidade de você ter um reembolso. Na linha quebrada, no 2,5, 3,5, não dá essa possibilidade de você ter reembolso. Beleza? Então vamos lá. Vamos supor que o Norwich perca a partida para o Manchester City por 2 gols de fernas. O jogo tem sido 2x0. Você, nesse momento, acaba de garantir um reembolso. No 2,5, não. No menos 2,5, você perde. Por quê? Você precisa que saia 3 gols ou mais. 2 menos 2,5 dá quanto? Menos 1,5, né? Agora, 2 menos 2 dá quanto? Zero. Então, reembolsa o teu dinheiro. Se você apostou no menos 2, se você apostou no menos 1, só sai um gol de vantagem, você reembolsa. Apostou no menos 2, saiu dois gols de vantagem só? Reembolsa. Se saiu só um, aí você perde. Então, para dar ruim nessa operação, a gente precisa do mesmo 3 gols que o Handicap menos 2,5. Só que, agora com uma certa garantia. A garantia do reembolso, caso esse jogo acabe 2x0. E você não ganha nem perde. Você não sai no lucro, mas também você não sai no prejuízo. E para para pensar que isso, necessariamente, não é ruim. Porque melhor do que você ter um green é você não tomar um red. Então, muitas das vezes, vai te dar uma linha ali de um Handicap zero, onde você pode estar fazendo o investimento e tendo a possibilidade de ganhar um reembolso. Então, quando a linha não for x.0, tiver x.5, não existe reembolso. E o resultado, ele for menor do que isso daí, consequentemente, você vai acabar tomando prejuízo. Então, já é uma maneira que, se você pegar o menos 2,5 e sair 2x0, você vai perder dinheiro. Mas, se você tivesse pegado o menos 2, você teria o dinheiro reembolsado. E quando ela tiver dois números? Por exemplo, x.5, x.0. É um pouco complexo, mas calma, fica tranquilo, você vai entender que passa no tempo. E, principalmente, testando a plataforma também para você entender na prática, beleza? Puxando se você estava, com um leal para você entender. Isso daí é chamado de Handicap de Quartos. E como que funciona o Handicap nessa maneira? Vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo do Manchester City contra o Norte. Você vê a linha ali, menos 1,5, menos 2. Ela está com uma cotação boa e você deseja entrar naquela aposta ali. Mas você não sabe o que precisa acontecer para que você tenha lucro nessa operação. Nessa aposta, você precisa que o Manchester City ganhe por 2 gols de diferença. Caso ele ganhe por apenas 1 gol de diferença, é Red. Caso ele ganhe por 2 gols de diferença, você lucra pelo menos a metade. Por quê? 2 gols de diferença não está entre 1,5 e 2? Então, você compreende os dois juntos. O 1,5 e o 2. Então, se você fez o investimento do menos 1,5,2, você está pegando a linha que se chama menos 1,75. Você pode ver esse número também em outras casas. Eu te vi em outras casas aqui. Por exemplo, na Betano não tem esse negócio de 1,5 e 2. Está lá, menos 1,75. É o menos 1,5, menos 2. Beleza? Então, se você realizou a operação, você precisa que esse jogo ali saia 3 gols ou mais. Caso saia só 2 gols, você tem o meio green. Mas para ser um green completo, você precisa da vitória do Manchester City por 3 gols de diferença. E agora eu vou colocar uma tabelinha com alguns tipos de handicap e vou explicar o que você precisa fazer e o que precisa acontecer em cada um. E caso você deseja essa tabela, eu vou estar disponibilizando ela para vocês aqui na descrição desse vídeo. Ou você pode também estar printando essa tela que está aparecendo aqui agora para você salvar essa tabelinha. Mas aqui embaixo vai deixar ali uma qualidade um pouco melhor. Beleza? Outra linha que tem no handicap, que é uma novidade entre as casas de apostas e que muitos acabam se confundindo bastante e é bem simples de você entender, é como eu falei. O menos 0,25, o mais 0,25, o mais 0,75, o menos 0,75, o mais 1,25, o menos 1,25, o menos 1,25, o menos 1,75, o mais 1,75, etc. Isso daí é bem comum você estar encontrando em algumas casas também. E como eu falei, cada linha dessa, mais resumida, significa a linha com os dois números que eu falei acima. Beleza? A única coisa que difere ela das outras é a forma que a numeração é exemplificada. Por isso muitas pessoas acabam se confundindo. Em algumas casas, como por exemplo na Bet365, ou por exemplo em outras casas, como que elas são vistas? Na Bet365 ela é vista 0,0 menos 1,5. Na Betano, isso daí é o menos 0,25. Na Bet365, o 0,0 mais 1,5, na Betano é o mais 0,25. Na Bet365, o mais 1,5, mais 1, na Betano é o mais 0,75. Na Bet365, menos 1,5 e menos 1, na Betano é menos 0,75. Na Bet365, o mais 1, mais 1,5 e na Betano é mais 1,25. Na Bet365, o menos 1, menos 1,5, na Betano é menos 1,25. Na Betânia é 65. Na Betânia é 65. Na Betânia é 65. E assim sucessivamente. Esses números vão depender de casa para casa. Mas no final, os conceitos são os mesmos. Então basicamente é isso. Não tem muito mistério. Eu estou pensando em fazer o seguinte. Trazer para vocês cada um dos termos e também como encontrar as melhores oportunidades dentro desses termos do Handicap Asiab. O que vocês acham? Trazer o menos 025, o menos 075, o mais 1, o menos 1,5, o mais 1,5. E onde você encontrar as melhores oportunidades. Estou pensando em trazer um vídeo para cada um de uma dessas linhas. O que você acha? Comenta aqui embaixo que eu quero ver qual é a sua opinião. E também o que você achou desse vídeo. Me manda em todas as redes sociais também, com o feedback. Deixe lá com vocês, compartilhe com seus amigos aqui. Para que eles possam entender como funciona o Handicap Asiab. Para entender o que é uma vantagem e uma desvantagem. Para que eles possam também estar evoluindo cada vez mais no mercado de investimentos esportivos. Fechou? Deixe lá com vocês, comenta com seus amigos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima e valeu! E aí